Fala aí pessoal, bem-vindos de volta ao RANGE do TAG2, faz tempo que eu não jogo, desde o último vídeo que eu gravei com o Nick, foi no sábado passado, e hoje é sábado de novo. Espero que tenha gente no ranking agora, né? Ai, tá aquecido aqui. E aconteceu um negócio muito da hora esses dias, quero agradecer aí ao Guilherme Sarda, me pediu uma pequena ajuda aí, né, pra ele, sobre Tekken, que ele ia pra lá, pra final. Fique prontos para o próximo passo. Ah, meu Deus. Cheque lá, dá uma olhada na tela do site do TecMundo. Bela defesa. Quem disse o Horaim não tem um rapido? Caramba, mano. Esse cara aqui, esse cara que abaixa qualquer coisa, velho. Encontre! Aplausos O Kizemi? O que a bloc! Oh! Fly, fly with me, bitch! Oh, fly with me! Fly with me! Oh, beleza! Desdelei! Olha! Olha! Picotada na internet! Oh! Oh! Não Ravensgate! Ah, não! Acredito que... Toma isso! Ok! Eu acho que eu caguei agora! Tá tudo bem ainda! Tá tudo bem ainda! Tá tudo bem ainda! Tá tudo bem ainda! Ah, f***! Oh, um 4 for the win! Ah, foi um pouco difícil! Mas eu... Consegui jogar! Consegui fazer o que eu queria! Uni certamente! Dropei um combo ou outro ali! Deu umas por pipocada, a outra por... Que eu caguei mesmo! Tipo o Ravensgate lá que eu fiz! Só o TGF, né? Coloquei pra cima! Enfim! Dá uma olhada no Check... Tec Mundo! Check Mundo não! Tem a matéria lá sobre a final americana do Tekken Tour! Que era para os 3... O Top 13 vai para... Pro Global Tournament! Se você não tá ligado nisso! Se informe! E tem uma lá! Eu ajudei! Né? Eu dei uma... Uma ajuda precisada! E depois vai ter um vídeo também lá no Tec Mundo Games! Se eu não me engano! Para a entrevista lá! E já não tem, né? A partir do momento que eu... Esse vídeo está no ar, né? Não sei! Mas a partir... Enquanto... Por enquanto não está! Então, eu fiquei muito feliz! Muito lisonjeado! Essa palavra me fugiu na hora ali! Poder ajudar, né? Não só ele, né? Mas ajudar a cena também, né? Isso é muito legal! Dá uma olhada lá! Muito obrigado! Guilherme! Guilherme Sarda! Aqui de novo! O ruim é que não dá ponto, né? Eu tava na Berlinda lá, né? Tava meio ruim! E tinha um... Ganhando o cara a venda... E é ruim! Não dá um tipo da nada! O importante é... Mano do céu, velho! A gente acabou de jogar! Caiu com isso aí! O cara dá launcher aleatoriamente! Você para de bater nele e dá um launcher, assim, pra tentar pescar você! Ok, no 50-50! Ele vai fazer de novo, né? Viu? Launcher! Belo punish! Eu não completei esse tempo! Para! Viu? Olha lá, mano! Ele só faz esse chute, velho! Faz toda hora! Nossa! Ficou muito longe! 10-20 combo! De novo! De novo! Oh! Um! Ronda 3! Fite! Matar logo o Hallein que é mais chato! Ai! Podia ter feito esse ring todo! Achei que tava de lado! Ai, que mentira! Não! Ah! Que bosta! Deve ter dado a 2-4! De novo! Ah! Ai! Ai! Oh! Please! Ah, ele abaixa qualquer coisa. Toda vez que ele senta um dash, ele abaixa. Posso culpar o cara? Não é em cima só da eletrica e raça, né? Ah, eu abaixei. Eu sabia. Oh, fuck. Olha, olha, olha a travada. Sério que ele deu sidestep no Ultimate Tackle? Olha essa travada. Ah, não. Como é que começou a travar? É, é. Desfalei, Slip. 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 Desfalei, Slip Se não aparecer alguém, eu volto. Opa! Espero que não seja o Guilherme ruim, não. Estava falando do Guilherme bom. Agora veio o Guilherme ruim pra jogar. Ah, é o Samuel-san. Só o Rang Day hoje. Rang Day. Só que agora é o Rang Lars, né? Mais fácil ainda. Rang Day. Ronda 1. Rang Day. O que? Cadê meu pânico? Nossa. Meu Deus, cara. Você só faz isso, mano. Fala sério. Eu dei Tag Crash e ele levantou. Fala sério. 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 Ah, a Wave Dash! Muito bom! Ah! Ahh, Lars, Lars 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 Mars Lars 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 Também não vai contar nada, mesmo que o Lars dele é Fighter. Você viu o Wave Dash, né? O cara já... Mano, o cara spamou a luta toda, né? Pra mim tentar me condicionar a baixar pra tomar Orbital. Aí, um low que eu já defendi, o cara já começou a spamar Orbital até amanhã. Eu só precisei dar um low pro cara já ficar com medo de tomar outro Hell Switch. Porque o cara já tá, né, nervoso com o low. Ele já acha que todo mundo joga um ali. Já fui dar um low pra ganhar QFT, sabia que ele ia baixar. Nem que dá muito low, assim, pra tentar te condicionar pra depois ficar dando um mid e já já ir lá no primeiro. Seja pronta para a próxima batalha. Essa não é o sangue. Vai ser duas vezes de cada? Depois vai ser outro cara. O outro, pelo menos o Gui lá, eu ganhei uma vez. Depois eu perdi, né? Com a ajuda do... Do sistema aí, mas eu perdi. E esse aí eu perdi a primeira. Será que eu vou ganhar essa? Vamos tentar, né? Vão e fome, argentinha. Uh! Uh! De novo, véi! Cadê o Panstein? Cadê o Panstein? Era só dar Panstein. Ah, certo. Ah, dropei o final do combo. Salve 3. Ah! Rosas! Oh, no. We are fine. We are fine. Oh, lucky dude. Oh, the pressure. Psycho Crusher! Não pode abaixar, tá na Flamingo. Não acredito que ele caiu nessa. F4, down for 2, counter hit. Nossa, é realmente, né? Acho que o que eu fui estuprado pelo Lars retardado, depois ele foi estuprado pelo Kazuya. Só com o Weave Punish. Eu pensei, vou tentar, né? O cara tava tomando os bagulho besta. Vamos tentar. Bum, bum, counter hit. Já vamos pra última luta. Quando aparecer alguém, eu volto. Opa, voltamos. Já tava demorando muito dessa vez. F4, da outra vez foi rápido. Apesar que foi só a mesma pessoa, né? Espero que seja uma outra agora. Só pra... F4, ch4, 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 ch4. Muito horror. É o Proud Soldats! Agora é fighter, fighter. Ai. Vou drop, the combo. Nice. Oh, the lag. Ah, ele é electric Ah não, ah não, ah não, meu FF2 eu do nada ali morri mano, oh my god, meu fone ficou mudo, alguém tá ligando no Skype agora, tô trabalhando meu! Ah, não acredito, Vitor Alvo, ô Vitor, aí você trabalha, você trabalha meu, meu, meu trabalho aqui né velho, provavelmente vocês vão vendo tudo isso da porra desse, de tocando aqui mano, porra velho, porra velho, não acredito nisso, não dá pra, não dá pra mim desligar isso aqui meu, inacreditável, inacreditável isso, inacreditável isso! Sai, sai! Desliga essa merda cara, não vou atender! Caraca, nossa, esse electric, leva pra parede, leva pra parede, pelo amor de Deus, porra, não precisa pra parede! Desliga essa merda, desliga essa merda, sai! Caraca, velho! Ai! O cara liga de novo, mano, eu não acredito! Troca! Não! Ai, mas é uma merda esse cara né velho! Caraca, velho, desculpa gente, ficou esse barulho de Skype idiota mano, meu deus do céu, meu deus do céu, isso aí foi, ainda conseguimos ganhar aqui, Que, que, que porra foi essa? Valeu aí todo mundo, valeu, obrigado por assistir, se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo, falou!